Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Por necessidades, sei que ele não gosta muito e condecorado várias vezes na Romênia, no Brasil, também pelo presidente do Brasil, pessoas feitas e obra, né? Bom, eu sei que o professor não gosta muito de falar assuntos que não dominam em profundidade, né? Mas não se preocupa, Angola tem muita similaridade com o Brasil, temos uma raiz portuguesa comum e nós consumimos muita cultura brasileira. Então, pode haver alguma diferença, né? Entre os dois países, um em África e um na América, mas não se preocupa, temos muitas similaridades. Então, eu queria que nós pudéssemos falar de educação hoje. Porque o professor é uma das poucas pessoas no mundo que não quer resolver a educação pelo aumento de verba do ministério, novos programas ou mais salário para os professores. Parece que o senhor leva a coisa a mais num ponto humano, né? E no seu próprio ponto, que o próprio professor começou a passar a própria educação. Como surgiu essa preocupação sua de se educar a si mesmo? Bom, a preocupação surge já na adolescência, quando eu percebi que eu não estava sendo educado de maneira alguma. Eu vi que na escola eu não estava aprendendo nada, pelo menos nada do que me interessasse. Eu via que o interesse dos meus professores, pelas matérias que eles lecionavam, era muito pequeno. Eles estavam apenas, vamos dizer, cumprindo obrigações regulamentares, era uma mentalidade mais burocrática do que pedagógica. E eu percebi que eu ia ter que aprender sozinho. Então, eu comecei. A primeira coisa que eu fiz foi procurar alguns livros que me dessem ideia do que era a educação em outros países, em épocas em que a educação tinha se mostrado brilhante e muito eficiente. Então, eu comprei vários livros do ensino secundário da França e comecei a aprender ali a composição francese em casa. Estudei tanto francês que, quando depois eu decidi entrar na aliança francesa, eles fizeram o exame e me colocaram direto no sétimo ano, onde faltava três meses para acabar o curso. Mas tudo isso é sozinho em casa. É verdade que eu tive, no começo eu tive um bom professor de francês por um ano ou dois, mas o essencial eu aprendi sozinho. E o senhor... Eu vi que assim, na escola, havia muita perda de tempo na escola. Quer dizer, o lado social e administrativo da coisa tomava muito tempo. Às vezes, ficando em casa estudando, você ganhava muito mais. Percebo. E o senhor teve incentivo por parte da sua família ou foi algo sozinho que surgiu de si? Nada. Nada, 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 nada. Durante toda a minha vida, eu nunca fui incentivado a estudar coisíssima nenhuma. Inclusive, não tinha, vamos dizer, um circo de amigos com quem eu pudesse trocar ideias. Não tinha nada disso. Foi tudo absolutamente sozinho. Quer dizer, você não imagina o deserto intelectual que era o Brasil na época. Não havia nada assim. A falta de estímulo era total. Veja, por uma coincidência, muito mais tarde eu fiz uma série de entrevistas com escritores muito mais velhos que tinham entrado na vida intelectual na década de 30, quer dizer, 60 anos antes. E eu perguntava assim, como é que você aprendeu as coisas? E todos responderam a mesma coisa. Eu aprendi com um círculo de amigos. Vinha para o Rio de Janeiro, conhecia pessoas e a gente ia trocando ideias. E eu vi que este encontro dos intelectuais, encontro informal, era muito mais importante do que qualquer escola. Então, quando a universidade assumiu o controle da vida intelectual no país, a vida intelectual acabou. Porque ficou tudo uma coisa puramente profissionalizada, burocratizada. Então, nunca mais o país alcançou o nível de produtividade que teve com aquela última geração, cujos sobreviventes eu conheci quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Os grandes escritores do Rio de Janeiro estavam, o mais novo, tinham 80 anos. Era entre 80 e 90. Eram os remanescentes da grande geração de intelectuais, a qual tinha pertencido o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Otto Maria Carpô, o Gilberto Freire. Então, tinha sobrado alguns. O Gilberto Salles, o Josué Montelo, o Carlos Eitor Coni. Eu pude conviver com todos eles e percebi a importância dessa convivência direta e informal entre intelectuais. Mais tarde, escutando a história, eu vi que isso aconteceu. Onde quer que você tenha tido um grande florescimento cultural, foi assim que aconteceu. Nunca foi graças a nenhuma instituição. Percebo. E, olha, para os ouvintes que creem que isso é a história do tempo das pirâmides, isso foi, acho que, nos anos 60. Praticamente, muitas pessoas que foram jovens naquela altura, hoje são ministros, tanto no Brasil como em Angola. Sim, sim, mas a geração que eu estou falando é mais antiga ainda. Estavam quando eu mudei para o ano de janeiro, era década de 80, e eles já eram todos octogenários ou nonagenários. Eu acho que o mais jovem que havia, acho que era o Roberto Campos, que estava já com 81 e 82. Então, o senhor crê que isso se deveu ao fato que se perdeu o foco de qual é o objetivo da educação? Não, o que se perdeu foi realmente o interesse pessoal pela educação. Você veja, a pessoa que vai para a escola porque é obrigatório ir para a escola, ela só vai lá para cumprir uma obrigação regulamentar. Isso não corresponde a nenhum interesse que ela tenha. Você vê, aqui nos Estados Unidos, existe um grande educador chamado John Taylor Gatto. Gatto é G-A-T-T-O. E ele, a conclusão da vida de estudos dele é o seguinte, as pessoas só aprendem o que elas querem aprender. Então, o que ele faz? Ele descobre o que cada aluno tem interesse em aprender e só ensina aquilo. Então, se o sujeito só está interessado em beisebol, ele vai ensinar o beisebol e, a partir do beisebol, todas as outras matérias virão. Então, nunca é um interesse forçado, não é um programa a ser cumprido, é o simples desenvolvimento de um interesse natural e verdadeiro que vem do coração de cada um. Essa é a base da educação. E parece que educador nenhum entende isso. Todo educador quer moldar pessoas, em vez de ele esperar que as pessoas se manifestem e cresçam de dentro para fora. Ah, percebo. Então, não é uma apologia do autodidatismo, mas uma questão da responsabilidade, a educação é uma questão de responsabilidade pessoal, é isso? Não, veja, o autodidatismo, ele em si mesmo é uma vocação. Nem todas as pessoas são dotadas para o autodidatismo. Eu fui por uma coincidência, eu sempre aprendi tudo sozinho, mas a minha vida foi muito peculiar, muito diferente da vida de todos os meus colegas. Quando nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente às portas da morte durante sete anos. E isso, evidentemente, me deu uma capacidade de concentração muito maior do que as pessoas normalmente tinham. Então, durante sete anos, só o que eu podia fazer era pensar. Então, eu seguia... Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a escrever para o jornal, eu escrevia os meus artigos mentalmente, no ônibus ou no trem. E quando eu ia escrever, eu já tinha o artigo todinho de cor na cabeça, estava todo em pronto. É difícil que as pessoas não fazem isso. Elas escrevem escrevendo, não é pensando. Eu não precisava escrever, não precisava de papel e lápis. Já estava tudo na cabeça. Eu adquiri essa capacidade graças à minha doença. Então, o senhor é um pouco gênio, mas para as pessoas normais também funciona o mesmo método, mesmo que as pessoas não se tornarem gênios. Eu não sei. Eu gostaria, quando eu criei o meu curso, eu gostaria que o meu curso fosse uma fábrica de gênios. Quer dizer, despertar a capacidade de cada um. E uma coisa que eu descobri é a seguinte, a primeira coisa é o sujeito tomar consciência de que ele tem uma inteligência e ele perceber o que é a inteligência dele. Em geral, as pessoas não têm essa ideia. Elas acham que mede a inteligência apenas por capacidades exteriores. Por exemplo, a capacidade linguística, a capacidade matemática. Mas inteligência não é nada disso. Inteligência é o dom de perceber a verdade e distinguir do falso. Todo mundo tem isso. E é isso que você tem que incentivar nas pessoas. E deixar que cada um se desenvolva pelo que é a natureza dele. Agora, se você já vai dar um programa pronto para o senhor estudar, você está querendo que ele aprenda o que você quer que ele aprenda, não o que ele quer aprender. Você já começou tudo errado. Você está entendendo? É como se fosse um órgão, não é? Você está treinando o teu órgão de perceber a realidade. Claro, claro. Tem que ser um treinamento de perceber a realidade. Então, primeiro, tem que ensinar a pessoa com problemas reais, problemas da realidade. Não problemas didáticos inventados para a escola. Não pode ser isso. Você tem que lidar com a realidade. A realidade da vida de cada um, a realidade da vida cultural, a realidade da vida psicológica, a realidade da vida familiar e assim por diante. Nunca sair da realidade. Agora, em uma escola, tudo que se ensina em uma escola é artificial, é tudo teatro. Nada é de verdade. Então, eu acho que eu... Eu não sou contra a escola, mas as escolas que eu vim funcionando no Brasil eram um desastre. Tanto que você vê, no Brasil, os alunos brasileiros tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, as piores notas. E, nas faculdades, as faculdades colocam, todo ano, no mercado de trabalho, 50% de analfabetos funcionais. Então, todo esse sistema educacional, caríssimo, o Ministério da Educação ter maior orçamento, não serve para absolutamente nada. Isso é roubo. Isso é um crime. O que tinha que fazer? Fechar o Ministério da Educação e deixar que as experiências educacionais florescessem. Se você tem alguma ideia educacional, pratique. Pega lá no seu bairro, faz com as pessoas. Se der certo, nós apoiamos você. Se não, não. É assim. Tem que deixar que a espontaneidade funcione. Agora, vi com o maravilhoso plano federal. Isso é tudo loucura. Tudo loucura. Só vai gastar mais dinheiro. A educação no Brasil é caríssima. E o seu ponto de vista também é que a educação não é só na escola? Começa antes e continua muito depois? Ou é só uma questão do mesmo? Não, ou é a vida inteira ou não é nada. Você pensa bem. Qual educação teve Sócrates? Qual educação teve Platão? Platão aprendeu com a vida, aprendeu com os amigos. O que eram os alunos de Sócrates? Era uma escola institucional? Não, era apenas um grupo de amigos. E isso funcionava. Quando você vê outras épocas onde houve um florescimento cultural, também foi assim. Pessoas que tinham interesses convergentes e que se encontravam. Por exemplo, quando o Santo Tomás de Aquino saiu da terra dele e foi para a Universidade de Paris, era por quê? Era porque ali tinha as pessoas que tinham os mesmos interesses dele. Os amigos, como São Boaventura e outros. Então, essa amizade intelectual é a base de todo aprendizado. Quer dizer, não é o... Você veja, a Universidade de Paris começou a bagunçar quando ela criou um regulamento. Havia um florescimento intelectual fabuloso. A partir da hora que criou o regulamento da Universidade de Paris, começa a burocratizar tudo e o negócio decai. Percebo. Veja, e cá em Angola nós temos uma pequena moda em que as pessoas negligenciam um pouco a educação antes da escola e tentam resolver tudo depois com a escola privada a cara ou mandando as pessoas estudarem no exterior. Eu acho que o professor falou de um fenômeno similar no Brasil, das pessoas que vão fazer curso em Harvard, né? E voltam e não têm competência. Isto é... Volta mais burro... Ou seja, tem algo... Ou seja, os dados causados antes de ir à Universidade são maiores do que o benefício que eles vêm lá? Claro. Você vê, se você estudar a história da formação dos grandes escritores americanos, não tem um que se formou na Universidade. Todos aprenderam por conta própria e com os amigos. Estudo a história do Henry Miller, a história do William Faulkner, são todos assim. Agora, hoje em dia, nos Estados Unidos, escritor é uma profissão universitária. Você tem que fazer o cursinho para você aprender a escrever do jeito que o professor te ensinou. O resultado acabou. Você não tem mais nenhum escritor dessa altura. Cadê o William Faulkner dessa geração? Eu acho que o último grande escritor que teve, o Thomas Pynchon, ele também não aprendeu na universidade. Aprendeu com os amigos. Isso é a coisa básica. Quer dizer, é... Vamos dizer... É a conjunção de vocações. São vocações que convergem, você tem que entender. E um ajuda o outro, o outro ajuda o outro. E assim as pessoas vão para frente. É um negócio totalmente informal. Isso aqui é a base da educação. Você vê, foi assim na Grécia. Foi assim no grande... No próprio florescimento das universidades. As universidades nasceram disso. Você sabe o que era a universidade na Idade Média? Quem organizava a universidade? Os alunos. Os alunos se juntavam e contratavam um professor. Era assim. Não era o Estado que vinha... Nem o Estado, nem a igreja, nem ninguém que vinha e montava uma escola prontinha para as pessoas. Elas montavam a escola do jeito delas. E convergiam. E estudavam aquilo que elas tinham interesse em estudar. Por isso que funcionou. Você vê, o período do século XII, XIII, foi um período brilhantíssimo na história do ensino. E era uma das universidades. Era assim. O reitor da escola era geralmente um aluno, não um professor. Está entendendo? E as pessoas da cidade financiavam isso. Não era o governo que fazia. Não era nenhuma empresa. As pessoas simplesmente... Quem tinha dinheiro na cidade ajudava os alunos, pagava o estudo deles. E eles contratavam o professor que eles queriam. Que era o professor que eles respeitavam. Mandava a vida a outra cidade. Então, os alunos tinham controle de tudo o que se passava. E o interesse deles era estudar. Existe um autor americano chamado Kenneth Minogue. Seu nome é francês? Minogue. Kenneth Minogue. Mas é americano. Ele escreveu um livro, Conceito de Universidade. Um livro que eu recomendo a todo mundo. Diz, olha, todo o pessoal que fala sobre universidade. Diz, ah, a universidade era para preparar os profissionais disso, daquilo. Para preparar os membros do clube. Não era nada. A universidade era um clube de aficionados que queriam conhecimento. E por isso é que funcionou. Se você pegar outras épocas também, houve um fornecimento muito grande da universidade na Alemanha entre o fim do século XVIII e começo do XIX. Era tudo baseado no quê? No conhecimento pessoal. Todos se conheciam. Você pega o pessoal do romantismo e do idealismo alemão. Eram todos amigos. E agora até seria mais fácil com a rede social. As pessoas podem estar em contato mais facilmente. Claro. Existe um livro escrito por dois sociólogos franceses. O livro se chama Les Antelocratas. Intelocratas. E ele mostra o seguinte. Os intelectuais franceses moram todos no mesmo bairro. Todos se conhecem. Frequentam o mesmo restaurante. E é por isso que funciona. Não é universidade. Tem isso. Se a própria universidade não funciona. Esse é um estudo que eu fiz muitos anos. O que fomenta a cultura? É o encontro pessoal dos interessados. Aqui o plano que você teve é vamos construir mais universidades. E cada dia mais que vocês funcionam. Professor. Os programas que os caras fazem de educação, os programas são monstruosos. Eles querem ensinar coisa demais. Veja, tem uma época que eu trabalhava nas revistas de educação, publicada pela Fundação Vitor Tivita, que foi uma das grandes responsáveis pela destruição da educação no Brasil. E a ideia deles é a seguinte. A educação das crianças tem que acompanhar o estado da pesquisa científica. Isso é uma coisa absolutamente impossível. Quer dizer, como é que o sujeito que tem 12 anos, que ele está começando a aprender alguma coisa, ele vai já entender o estado da ciência naquele momento? Não dá para fazer isso. Além disso, o sujeito está estudando aos 12 anos a ciência que existe naquele momento. Quando ele tiver 20, a ciência já será outra. Então, é tudo tempo perdido. O que você tem que ensinar são coisas que não mudam. São coisas que não mudam com o tempo. Vou te dar um exemplo. A aritmética alimentar. Ela muda de vez em quando, mas muda pouquinho. A gramática alimentar também muda pouquinho. A língua estrangeira também, o aprendizado muda pouquinho. Então, se você ensinar essas coisas que duram, o sujeito aprende aos 10 anos, quando ele tiver 30, aquele ainda será útil. E isso, ao invés de você ensinar conteúdos para ele, você está ensinando técnicas que ele pode usar para ele aprender o que ele quiser aprender. Então, você não tem que ensinar, meter ideia na cabeça dos caras. Você tem que dar equipamentos para que eles se desenvolvam. Olha, o número de alunos que se tornaram mais inteligentes, reconhecem isso, é imenso. Então, eu sei despertar a inteligência das pessoas. O nosso Ministério da Educação só sabe despertar a burrice. A começar do próprio ministro. Se eu, por mim, todo o Ministério da Educação dos 50 anos, eu botaria todo na cadeia. Por quê? Com todo o dinheiro que eles gastaram e ganharam, eles fizeram os piores alunos do mundo. E isso é um crime contra a juventude brasileira. É isso. E veja, algumas pessoas podem ficar chocadas quando o senhor disse que tem que fechar o Ministério, mas pelo menos assim, salva-se os ministros da corrupção, porque eles não conseguem ficar próximo do dinheiro. Se o dinheiro não estiver lá, eles não roubam, também não vão na cadeia. Se você pegar só a indústria do livro didático, você vai ver, aquilo é só corrupção. É só roubalheira. E os programas que são, por exemplo, propostos pela Unicef para muitos países, por exemplo, a Angola fez, acho que, duas reformas educativas dos últimos 10 anos. Esses programas valem alguma coisa ou é o mesmo problema? Todas essas entidades internacionais, ou ligadas à ONU, ou coisa parecida, ou essas grandes fundações bilionárias que vêm com soluções mágicas, tudo isso é picaretário. Você vê, se você vai em certos países do Oriente, você vê a professora na rua ensinando as crianças, cada um com uma lozinha na mão e anotando as coisas ali. Isso funciona. Agora, aqui sempre tem edifícios enormes, computador para todo mundo. Assim, não dá, pô. Quer dizer, você vai tornando a educação cada vez mais dependente do funcionamento da economia no momento. Quando tinha que ser ao contrário, a educação tinha que ser uma coisa muito simples e muito barata. Investimento em educação, você está doido? Olha, eu vejo assim, a minha mãe, ela tinha apenas meu curso primário. Mas a minha mãe escrevia com muita correção em português, tinha uma caligrafia maravilhosa, fazia contas de cabeça. Isso, a minha mãe era mais culta do que qualquer professor universitário que eu conhecesse. E ela se lembrava da professora que ela tinha tido na infância, que se chamava Dona Simira. Era professora de escola de interior. Era chamada escola isolada. É a escola que tem num lugar rural. No meio do mato tem lá uma escolinha, tem dez alunos. Era lá que a minha mãe estudou. E por que aquilo, sem equipamento, sem dinheiro, sem investimento, funcionava? E agora, com todo investimento, o cara tira os últimos lugares. Alguma coisa está errada. Então, quando eu escuto falar, olha, vamos aqui chamar um grande empresário para resolver isso aí, é tudo picaretarem, gente. Educação boa, educação barata. Educação não custa praticamente nada. Custa o salário modesto de um professor modesto. Eles estão complicando. E agora... Virou uma indústria. É uma sacanagem, pô. E agora, com livros eletrônicos, até muito mais. Mas gasta-se milhões para construir bibliotecas. Onda, isso aí nem vão. Agora, eu vou falar muito... Eu tenho 7 mil alunos. É o curso de filosofia mais barato do mundo. A pessoa paga ali 20 dólares por mês. Então, agora, você veja, os meus alunos, o destaque que eles têm na vida cultural brasileira hoje. Em poucos anos, se tornaram importantes na esfera da literatura, do jornalismo, do ensino, etc., etc. Então, é o seguinte, eu estou fabricando gêneros. Não fabriquei tanto quanto queria, mas estou fabricando. E isso eu provei que eu sei fazer. Quanto custa para mim? Não custa nada. Custa só os livros que eu comprei e estudei. E dá para ensinar isso aí de maneira muito barata para quem quiser. Além disso, tem um monte de boncista. Tem cara que nem os 20 dólares pode pagar. Fala, tá bom, não paga nada. Eu dou a bolsa para você, mas não conto para ninguém. Ah, não. Sou aluno, mas pago. Vou continuar a pagar enquanto puder. Professor, voltando agora um pouco no lado pessoal. Porque agora fugimos um pouco para as instituições. Mas voltando um pouco para o lado pessoal. Temos perguntas sobre a educação da criança e o seu impacto a longo prazo. Porque cá em Angola tem uma moda. O rico, o pobre, abandona seu filho na rua. As crianças ficam a brincar até as altas horas com outras crianças. E o rico põe a criança ou na creche o dia todo ou lhe mete em frente à televisão. Ou seja, há pouco contato humano. O contato humano com a televisão. O contato humano com a criança. Até a gente, mas olha, você ia aqui em Londra. Vais encontrar grupos de criança. Isso aqui tem alguma consequência a longo prazo para a pessoa? Olha, pode ter, mas veja, tudo isso é imprevisível. Se você examinar a minha vida, você vai ver que ninguém me educou. A minha mãe trabalhava fora, eu ficava solto na rua. Eu era dos povos. Ficava solto na rua o tempo todo. Convivendo com os meus amigos na rua. Era isso que eu tinha. Na família não tinha uma autoridade mandando em mim. Então, essa liberdade me ajudou. Em outros casos, ela pode te ocorrer, pode estragar. Tudo pode acontecer. Nada é uniforme na vida humana. O que nós temos que fazer é tentar para que as coisas dêem certo do jeito que for. Se o cara é rico, tomara que dê tudo certo. Se é pobre também, tomara que dê tudo certo. Se controle dessas coisas. Não é possível uma engenharia da educação. Isso é tudo besteira. Educação depende de inspiração e de sorte e da ajuda divina. Olha, eu recomendo muito. Leia também. Nos anos 60, 70, havia um autor de muito sucesso na esquerda mundial, que foi esquecido. Ele chamava-se Ivan Illich. Era um padre que morava em Cuba. E escreveu um livro maravilhoso chamado Sociedade Sem Escolas. Se puder, leia isso. Ele prova que escola não se é banada. Agora, depois, como quem assumiu a ideia do homeschooling foi a direita, a esquerda sumiu com o Ivan Illich e não lê mais. Ah, sim, a política. As pessoas odeiam quem não conhecem, né? Mesmo aqui em Angola, eu me encontrei com uma pessoa que diz, olha, você lê Olavo de Carvalho, já não falo contigo. Eu disse, mas calma. Não lê ela. Ou seja, eu sigo política brasileira e americana, mas é só por divertimento, né? Nunca fiquei contra um brasileiro por ser a favor de uma ou de outra pessoa. Agora, tem aqui outra pergunta. Para preparar essa entrevista, eu estou a reler muitos dos seus artigos antigos. E tem um do ano 2000, né? Faz 20 anos, que o título Pobreza e Grossura. E aí o professor diz que o modo que nós lidamos com as pessoas, né? Que cada um lida com as pessoas, é também uma forma de educar os outros. O professor estava a lamentar que no Brasil, acho que naquela altura, se você pede dinheiro a alguém, primeiro ele vai te dar uma bronca, te chamar de irresponsável, e no fim, nem sequer te dar o dinheiro. E não dá o dinheiro também, hein? Se você pede dinheiro, o cara te dá um conselho mal educado e não dá o dinheiro. Então, esta educação por interação com os outros, e também influencia muito na vida intelectual ou influencia na educação da história do país? A educação doméstica é fundamental. Quer dizer, se você não tem um ambiente propício para a criança, ela não vai aprender nada. Então, estímulo intelectual, em pequeno, eu não tive nenhum. Mas, moralmente, eu tive alguns exemplos. Por exemplo, eu sempre vi o meu pai como ele tratava os pobres, os mendigos na rua. Ele tratava com respeito e uma educação extraordinária. Isso, para mim, foi um exemplo que grudou. Do meu pai e da minha mãe, eu aprendi muita coisa na esfera moral, na esfera da conduta. Na intelectual, não. Mas, por exemplo, a coragem... A minha mãe foi a mulher mais corajosa que eu conheci. A minha mãe chegou a interromper assalto, assim, na porada, na força. Também uma coisa... O grupo de arruaceiros bateu num priminho meu. saiu ela, pegou a chave de roda e saiu batendo nos vagabundos na rua. Mulher extraordinária. E o meu pai, eu vi esse exemplo de bondade, educação, porque ele sempre tratou todo mundo, sobretudo os pobres. Ele, na cidade onde ele morava, o pessoal pobre era tudo amigo dele. Ele nunca tinha amigo nas altas esferas. Percebe. Então, uma boa família unida é muito importante. Aqui em Angola, nós temos uma pequena crise de famílias unidas. Muitas crianças crescem sem o pai, crescem com os primos, com os tios, ou com os outros. Bom, você tem a minha família também não foi unida. Meus pais se separaram. Meus pais se separaram. Mas eu aprendi de cada um. Morei um tempo com a minha mãe, morei um tempo com o meu pai. Eu respeitava muito os dois. Nunca falei uma palavra contra eles. Nunca reclamei deles. E aprendi muito com os dois. Sou muito grato. Ainda tenho muito amor por eles até hoje. Estão mortos. Ainda tenho. Rezo por eles, pela alma deles, até hoje. Então, a gratidão aos pais é uma coisa fundamental. Então, mesmo que o pai seja mau, você tem que estar grato. Porque, no mínimo, no mínimo, ele te deu a vida. Não é isso? Sim, é verdade. Tem mais outra coisa. Eu... O quê? Desculpa, eu era um pouco gado quando era miúdo. Mas, enfim, o Brasil tem muita influência sobre Angola. E nós temos muitas coisas em comum. E uma coisa que eu vejo é que Angola copia muito o Brasil. As pessoas vão dizer, você é hipócrita, você copia o lá. Está bem, está bem. Por favor. Mas é o seguinte. Copiamos muito. Por exemplo, temos também a nossa versão aqui de Gabrielo Pensador. As pessoas armadas revolucionárias, esquerdista e tudo mais. Agora, uma vez dessa, o professor detonou um pouco com a ideia de Brasília, da nova capital construída. E dos danos políticos que causou, sociais que causou o Brasil. E aqui também as pessoas vão vir com a ideia de criar uma nova capital e tudo mais. Mas, no ponto de vista da educação, o ambiente físico da cidade, o jeito que a cidade está organizada, influencia muito. Por quê? Porque cá em Luanda, Luanda, muitas cidades de Angola, a cidade em si é meio anárquica. As ruas são tortas, as casas, cada uma tem o seu formato. Ok, não é só um problema de falha do programa do governo em termos de urbanismo, mas que em qualquer caso as pessoas constroem mesmo de maneira anárquica. Por exemplo, eu tenho um vizinho que quase que fechou a minha rua porque ela disse que não. Eu preciso meter cão gerador e essa rua passa a bandidos. Eu disse, não, mas minha senhora, eu tenho um carro, eu preciso entrar na minha casa. O que é que o senhor... O ambiente físico influencia muito na educação? Não, o ambiente físico molda a sua percepção das coisas. Aquilo que você vê desde criança é a fórmula da sua imagem do mundo. Agora, quando fizeram Brasília, eu tenho aqui um livro escrito por dois arquitetos soviéticos chamado A Cidade Comunista Ideal. É igualzinho a Brasília. E exatamente, o Neymar era um país comunista e ele fez uma capital para um país comunista. Se for um fascista também serve, se dá capital de uma ditadura. Então, é um lugar assim, onde o povo não tem acesso ao governante, ele está separado do governante por uma distância imensa. Eu não sei, o Neymar sempre teve esta tendência. Uma vez eu fui fazer uma conferência num teatro do Paraná, teatro desenhado pelo Neymar. O palco era elevadíssimo, o público ficava lá embaixo. Então, eu falando, eu era benito e consolido. Mas essa arquitetura é ofensiva à dignidade humana. Você não pode, do jeito que está no palco, ser superior a quem está na plateia. Quer dizer, em vez de você ter um contato humano, não. Você está ali para dar ordem. Então, se você ver, em Brasília é impossível o povo chegar perto do governante. Quando o governo era no Rio de Janeiro, você vê, no tempo do Getúlio Vargas, que era um ditador, o Getúlio Vargas saia passeando na praia sozinho à noite. O povo via o presidente, meu Deus do céu. Isso em Brasília é impossível. Então, com a cidade concebida para criar distância entre o povo e o governante. Quando teve a posse da Dilma, o que fizeram? Fizeram até um muro para o povo não chegar perto da presidente que estava tomando posse. Coisa ridícula, meu Deus do céu. Quer dizer, você cria uma capital propícia para ter uma ditadura, depois vem a ditadura e você não entende porquê. Ou seja, já está-se habituado às pessoas a ideia de não ter acesso ao governante. A ideia do governante é inacessível. Já se acostumaram com isso. É isso mesmo. Então, você vê. Percebe. E para governante hoje, é assim, é como se fosse, vamos dizer, um Deus do Olimpo. Bem, não é absolutamente inalcançável. Não precisa nem ser o presidente. Qualquer um embaixo. Qualquer juiz do STF virou um Deus agora. E ele pior que eles acreditam que são deuses. É complicado. Mas se você quer uma democracia... E qual é a cidade que permita isso? Se você quer uma democracia, você tem que ser uma cidade cujo urbanismo seja democrático, meu Deus do céu. O professor tem algum exemplo? A discussão pública. Tem algum exemplo de uma cidade que permita? O Rio de Janeiro era assim. Mesmo quando havia uma ditadura, a ditadura do Vargas, o povo tinha mais acesso ao governante daquela época do que tem hoje. O Rio de Janeiro era o centro da discussão nacional. Sempre foi. Doceveira tem. Na biografia do Graciliano Ramos, ele conta que ele passeia na praia à noite e cruzou ali com o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sozinho, sem guarda-costas nem nada. Enquanto passa com o escritor comunista, ele dizia, boa noite, como vai? Era assim as coisas no Rio de Janeiro. Imagina uma coisa dessa em Brasília, impossível. Sim, é impossível. E para melhorar a percepção das pessoas e tornar a educação mais fácil, o que é que pode ser... Ou seja, nós podemos melhorar um pouco a educação ao longo da geração, melhorando a cidade? De algum modo. Ou é um fator no meio de mim? Veja, mas o desenho da cidade, uma vez desenhada, é difícil mudá-la. Como é que nós podemos reformar Brasília? Não dá para mudar mais. Só se fizer outra cidade. Ou se fechar aquela porcaria, trazer a capital de volta para o Rio. Eu adoraria que isso acontecesse. Eu adoro o Rio de Janeiro, sou fã do Rio de Janeiro. Eu morei lá. E tem o Rio de Janeiro no coração até hoje. Quando eu cheguei no Rio, mudei para lá, eu vi que você tinha ali as marcas da história. Eu passando ali na praia, eu via o lugar onde tinha morrido o Siqueira Campos, onde tinha começado as revoluções. Toda a história estava ali. Em São Paulo não existe mais. Em São Paulo apagaram tudo. E em Brasília nunca teve. Então, é isso. Você tem que ter a continuidade. Você tem que ter a continuidade física para ter a continuidade histórica. Para poder desenvolver nas pessoas o senso do tempo histórico. Agora, se elas não veem as marcas do tempo histórico, como é que elas... A história não existe. Então, o brasileiro não existe. Ou seja, essa moda de estar toda a destruir para construir prédios novos é prejudicial à cultura do país, não é? É horrível, é horrível. Você vê, o filósofo espanhol, Juliano Marias, ele ia muito para o Brasil. Ele diz, pô, nesse país eu nunca consegui tomar café duas vezes no mesmo bar. Cada vez que eu chego lá o barco não existe mais, tem outra coisa. Olha, tem uma interessante página. Eu depois vou postar para os leitos, os ouvintes. A portuguesa que faz um historial dos edifícios, pega fotos antigas dos bares, dos cafés, e depois posta a foto recente. E mais de metade daqueles lugares desapareceram, viraram lojas de chinês, centro comercial e tudo mais. É impressionante. Mas isso está acontecendo em muitas cidades europeias. Eu viajei muitas vezes para Paris e fui vendo a cidade decair, ser destruída pouco a pouco. É uma cidade maravilhosa ainda, apesar disso. Mas, aos poucos, as coisas iam sumindo, iam mudando a aparência e mudando o espírito. Daqui a pouco as pessoas não respeitam mais a cidade. Agora, também outra coisa, você pegar fotos da cidade de São Paulo, dos anos 1950, todo mundo na rua estava bem vestido, o rico e o pobre. Ninguém saia mal vestido. Hoje, bicho, o cara pode ser até rico, ele sai de bermuda, com aquele barrigão peludo à mostra e sandália havaiana. É um bicho ridículo. Quer dizer, é um homem adulto vestido como se fosse um menino que estava vestindo a roupa do irmão mais velho. Quer dizer, você se expõe ao ridículo. Eu nunca usei bermuda na minha vida. Sandália havaiana, se você me ver de sandália havaiana, pode me matar. Pode me matar. Olha, e por isso que eu digo aos ouvintes, ou seja, nós não temos muito contato com o Brasil, mas o Olavo é um Brasil que nós vemos poucos. E você concorda ou não, temos que saber o que é. Agora, voltando um pouco na questão da educação, fizemos um pouco, como até na arquitetura, o professor fala muito do adestramento do imaginário, da sua importância. Mas a maioria, primeiro, eu poderia explicar um pouco isso depois? Para a maioria das pessoas, poucas pessoas leem. E o seu imaginário é construído por novelas, músicas. Qual é o impacto que tem sobre a educação das pessoas? Qual é a primeira modalidade de inteligência que se desenvolve no ser humano? É a narração. Quando você vê um fato que você não compreende, o que você faz com ele? Você conta o que você viu. Se você estudar sociedades antigas, indígenas, você vai ver que muitas delas não tinham o equivalente da nossa matemática, da nossa ciência física. Todas elas tinham a arte da narração. Todas. Então, quer dizer, a narrativa é o começo da inteligência humana. E essa é a primeira coisa que as pessoas têm que aprender. Então, tem que ler literatura de ficção, muitas histórias, muitas e muitas e muitas. O resto se aprende depois. Até a gramática se aprende depois. Veja, eu nunca estudei gramática. Eu aprendi a escrever correto só porque eu lia muito. Então, eu escrevia do jeito que eu tinha lido. Eu estudei a gramática, sabe quando eu tinha 38 anos. Daí que eu me estudei a gramática a primeira vez. Até lá, eu escrevia tudo certinho, sem saber nada de gramática. Se você me perguntasse o que é um aposto, o que é uma oração subordinada, eu não sabia. Mas sabia escrever. Eu aprendi a nomenclatura gramática muito tempo depois. Então, se você lê bastante literatura, boa literatura, isso é o começo de toda a educação. O resto vem depois. Agora, no Brasil, por exemplo, uma coisa que eu observei no Brasil. No Brasil, a gente ensina muita matemática demais. Se sobrecarrega as crianças com matemática. E não ensina a escrever nem a falar. Aqui nos Estados Unidos, é o contrário. Quando os meus filhos vieram para cá, eles vieram adolescentes, eles ficaram espantados como a matemática americana era fácil. Porque eles já tinham aprendido tudo aqui no Brasil. Para compensar, aqui eles aprendiam a ler os clássicos, a falar em público, a fazer orações, fazer redações. Então, desenvolvia a linguagem muito mais do que no Brasil. E toda aquela matemática que o pessoal estudava na escola, você nunca vai usar para coisa nenhuma. Quer dizer, a pessoa só serve para atravancar. Percebo? Olha, mesmo na nossa... Você precisa saber de matemática e de métrica elementar. Isso é básico porque ela é a própria lógica. Agora, o resto, o que vem depois. Você chega logo, garotinho com 13 anos, está aprendendo cálculo integral. Isso é um massacre. É isso. Olha, por acaso, até na nossa cultura africana... Bom, na minha geração já não, mas na geração dos meus avós, uma tradição era que meter todas as crianças juntas e contar histórias. Contar histórias da tribo. Olha, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E, pá, isso está a se perder. Por exemplo, a última pessoa que fez isso comigo, às vezes, é meu tio. Mas, em vez de um grupo de eu e meus primos, só estava eu e meu tio. Agora, o impacto da cultura sobre a educação, né? Porque parece que não, mas Angola, nós consumimos muita cultura brasileira e até a Globo foi campeã de audiência em Angola por muitos anos. Acho que desde a bícada de 80, né? Desde que começou a novela Chica da Silva, de lá para cá, e só acho que o ano passado é que nós tivemos novelas da Turquia. Então, ou seja... A história da Chica da Silva é toda falsa. Eles contam a história da Chica da Silva como se fosse uma grande sedutora, né? Uma mulher vampira, tá? Não é nada, a Chica da Silva era boa mãe, boa dona de casa, muito bem comportada, não tinha nada daquilo. E qual foi o impacto da Globo sobre a educação brasileira, né? Imensa, imensa. Primeiro que estragou a linguagem nacional. A linguagem da Globo começou a ser a linguagem padronizada do Brasil. E não é preciso dizer que os atores da Globo não têm cultura nenhuma, são todos analfabetos funcionais. Então, estão ensinando errado para o país inteiro. Não só ensinando errado do ponto de vista moral, né? Exelatar o sujeito comendo a mãe, cornendo o pai, é um negócio terrível. Então, mas também do ponto de vista linguístico, né? Quando eles pegam um clássico para adaptar, fazem uma porcaria. Eles não têm respeito pela cultura. A cultura para eles é assim, é fábrica de sardinha, até. Percebo, sim. Aqui também, por exemplo, quando houve aquela novela Amaliação, aqui houve um pico de crianças a namorarem desde que houve essa novela. Até houve um pequeno estudo sobre o impacto das novelas sobre a Angola e viu-se que muitas pessoas adotaram a moral sexual e vinha na novela. Eles querem que as crianças aos cinco anos de idade já tenham uma vida sexual completa. É um absurdo. Você não faz isso nem para o seu cachorro. E, ao mesmo tempo, as crianças... O único bicho que faz sexo na infância são as hienas. Hiena nasce cinco minutos depois e está fazendo a suruba. Então, as nossas crianças estão sendo... Estão dando para as crianças uma educação que não se dá nem para o cachorro. Educação de hienas. Acorda, nasce no berçalo e já começa a fazer suruba. Isso não é o... Isso não é nem animal, é sub-animal. É isso. E veja que a criança pensa que lhe seja tudo permitido e o adulto lhe é quase tudo proibido, né? Não pode nem fumar, próximo das somas todo mundo fica chateado. Ah, sim, exatamente. Tudo é regulamentado, né? Exceto as práticas sexuais. Quer dizer, você tem a liberdade sexual em troca da perda de todas as demais liberdades. Já notou isso? Você não tem mais liberdade de opinão, você não pode aprender o que você quer, você não pode trabalhar no que você quer. Agora, sexo? Ah, você pode comer com todo mundo, pode dar para todo mundo. Então, é claro que é uma sedução. É uma sedução que gera a escravidão. Você retira o escravo com liberdade sexual. Ora, vou lhe dar um exemplo. Em Roma, os escravos tinham liberdade sexual. Era a única liberdade que tinham. O escravo não podia ter família. Então, como é que eles procriavam? Fazia uma suruba anual. Reunia todo mundo no estado do tamanho do Pacaembu. Pode comer quem quiser. Daí eles transavam com as mulheres, nem conheciam as mulheres. Daí nasciam as filhas, ninguém sabia quem era o pai. Era assim que era a vida sexual dos escravos em Roma. Hoje é a mesma coisa. Você não pode escrever, não é? Você não pode escrever as suas opiniões na internet, mas você pode comer quem você quiser e dar para o que você quiser. Quer dizer, então, é a liberdade sexual usada como instrumento de dominação psicológica. E veja, professor, não se trata muito... Para que precisa tanta liberdade sexual assim? Quantas mulheres a gente espera comer na vida? Se você for comer 20, está muito bom, não é? É isso. E veja, professor, não é até uma questão totalmente de moral sexual. Porque o problema também é que parece que os hábitos que as pessoas adquirem ao se comportarem assim dificultam que eles tenham alguma personalidade séria que pode fazer um estudo, que pode se dedicar à educação. Porque a educação requer um certo esforço. Tudo isso é feito para que as pessoas não evoluam, não cheguem à maturidade jamais. Hoje você vê homem de 50, 60 anos, tem tudo mentalidade de adolescente. É uma coisa horrível. Inclusive, você veja, quando eu era jovem, os jovens eram normalmente corajosos. Hoje são todos covardes. É um negócio impressionante. Eu nunca vi tanta covardia na minha vida quando era jovem. Hoje, a pessoa tem medo de tudo. Percebo. E olha, o Aristóteles, em um dos seus diálogos, dizia que o homem adulto é adulto a partir dos 30 anos. Debaixo, não é. Acho que o problema não é muito a idade, mas a educação é um pouco... A sua missão é de criar homens maduros? É essa a missão da educação? Sim, hoje tem o verão chamado adolescência prolongada. A adolescência não termina nunca. O que é adolescência? É o período onde nada é definitivo. Tudo é experimental. Então, você pode fazer o que você quiser, porque nada vai ter consequências mesmo. E você espera que a vida continue assim o resto da vida. A qualquer momento, você não tem compromisso permanente. Você pode mudar de ideia a hora que você quiser. Se você casou com a mulher hoje, amanhã, não quero mais, não brinco mais. Aí come a outra, depois larga a outra também. Você não tem compromisso permanente. Então, você nunca chega a ser adulto, porque a maturidade consiste em você entender a seriedade da vida, a seriedade dos compromissos. Você vê, a capacidade de comprometer-se é especificamente humana. Nenhum animal faz promessas. Nenhum animal se compromete. Ele diz, olha, o ano que vem vou fazer tal coisa. O animal só existe para o momento. Então, você se comprometer para o futuro é um traço humano fundamental. E hoje em dia ninguém aprende isso. Não, ok. Percebo. Faço o comentário da audiência. Professor, então, isso também é um dos motivos pelo qual você tem adultos que querem se envolver com miúdas muito jovens porque não querem deixar de viver a sua adolescência? Ou seja, tem 60 anos, mas querem voltar a estudar com a menina de 15 anos. O sujeito está com 70 anos, só que a namoradinha é de 15. Então, já é um pedófilo, de alguma maneira. A onda de pedofilia, o que é isso? O sujeito não quer deixar de ser criança. Ele pega as fantasias sexuais que ele tinha aos 7 anos e ele quer realizá-la aos 50, 60. Coisa de louco. Percebo. Agora, voltando um pouco mais na questão da educação, as tradições, os atos que as tradições ou que a cultura nos diz que nós devemos fazer. Por exemplo, eu lembro um programa, seu antigo, do Drone Speak, seu programa de rádio. Eu recomendo a todos os ouvintes. O senhor tinha, uma vez, dessa vez, uma música que era o samba do erendo da Casa do Caralho. Desculpem o francês. Que o professor estava passado com o carnaval. Mas, por exemplo, coisas como o carnaval, o mesmo formato atual. Eu acho que foi um grupo baiano que fez. Era o samba do samba de erendo da Grupo Unidos da Casa do Caralho. Um negócio maravilhoso, rapaz. Era uma gozação do carnaval. O carnaval virou uma espécie de ritual religioso. Você tem que respeitar. É um elemento da nossa cultura. Mas que cultura? Nada, rapaz. Aquilo é um bando de vagabundo que sai na rua para encochar as mulheres. Não passa disso. As músicas de carnaval hoje em dia são horríveis. Antigamente ainda tinham umas músicas interessantes, inventivas. Mas hoje não tem mais. Percebo. E as coisas que as pessoas fazem no carnaval. O que o carnaval diz que as pessoas têm que fazer. Pegar a mulher. Pegar a mulher. Andar com a áspera. Uma maçã. É só isso. Quer dizer, é para infantilizar as pessoas, meu Deus do céu. E isso até destrói a educação das pessoas. Ou destrói aquilo que a gente diz. Eu acho que um homem de 40 anos que ainda está fumando maconha, ele não é bom da cabeça. É idiota, evidentemente. E não vai curar jamais. Para o cara, experimentei maconha lá com o dia 16, 17, 18. Tá, tudo bem. Já passou. Também o negócio de experimentos sexuais. Você faz experimentos sexuais quando você é muito jovem. Depois para com isso, porra. Agora, os caras não param nunca. Não sei se vocês lá têm isso, mas aqui é... 70 anos e não sabem ainda qual é a identidade sexual dele. Pô, não é possível. Sim, é que muitas histórias têm... Nunca vai saber. É que a cultura, né? E quando eu digo a cultura, é um... Ou seja, cada país tem a sua cultura, né? Angola tem a sua cultura, Brasil tem a sua. Brasil influenciou muito a Angola, mas... Infelizmente, existe também uma espécie de cultura globalizada, né? Um pouco americana, que contamina todo mundo por volta... Essas coisas que vêm prontas da ONU, vêm prontas do Jorge Soros, né? Vêm prontas desses grandes potentados da indústria da internet. Eles querem que as ideias deles imperem sobre o mundo. Inventam essas porcaria, impõem o mundo inteiro e todo mundo aceita. Agora, você não é obrigado a aceitar, você aceita porque é bobo, né? Nós temos... Assim, às vezes você pegar a liberdade, você tem que exercer a sua liberdade. Não precisa lutar pela liberdade. Você fala, como lutar pela liberdade? Exerça a liberdade e acabou. Agora, se você está lutando pela liberdade, é porque você ainda acredita que a sua liberdade depende do outro. O outro é que tem que lhe dar a liberdade. Se o outro te deu a liberdade, você não vai ser livre jamais. Tem que fazer as coisas do jeito que você acha. Dê, olha, eu sou dono da minha cabeça, eu faço do meu jeito. Dê, dá errado a culpa é minha. Pronto, é só assumir. A liberdade é assumir a responsabilidade do uso que você faz da sua liberdade. Agora, se o sujeito quer passar a vida interessante, protegido pelo papai e a mamãe, e ainda quer ser livre, eu falo, isso é impossível. Você está pedindo o impossível. Se você ainda está sob a proteção do papai e mamãe, você não tem liberdade. Eles mandam em você. Hoje em dia, eles mandam isso. São impossíveis. Eu vou te dar um exemplo. Tem esse pessoal que fala assim, tem que acabar com os estereótipos sexuais, porque isso aí oprime os transexuais. Fala, se não existisse estereótipos transexuais, estereótipos sexuais, como é que o sujeito ia querer mudar de sexo? Se não existe um estereótipo para ele copiar. Você está entendendo? Isso é uma coisa absurda. Se acabar com os estereótipos sexuais, então os dois sexos ficam iguais. Então, você não tem como mudar de sexo. Você pensa que está virando mulher, você está virando homem. É uma coisa de gente idiota, idiotice. Pessoas falam coisas que são impossíveis. Dizem que vão fazer coisas que são impossíveis de fazer. E elas não percebem que é impossível. Agora, uma última pergunta sobre sexo e educação. As coisas parecem que não funcionam, mas é o seguinte. O foco da cultura moderna sobre o sexo e o prazer sexual também não influencia na educação, porque os pais e as mães estão mais focados no seu prazer sexual e já não têm os filhos como centro da família, como antigamente eram algumas culturas. Criar os filhos é o centro do casamento. As pessoas consideram que filhos são uma incomodidade, porque a mãe quer sair dando para o leiteiro, dando para o vizinho, etc. E está lá o bebê querendo mamar, atrapalha a vida sexual dela. Pois olha, houve um cara, o tal do Paulo Guiralderi, que é uma besta quadrada. Diz que é filósofo, pois é uma besta. Ele dizia que esse negócio de ser mãe é uma opressão, porque daí atrapalha a vida sexual das mulheres. Ele disse isso a sério. Quer dizer, a mulher é para deixar o filho lá berrando e sair para dar para o vizinho. Quer dizer, que coisa... Essa mulher nunca vai crescer, vai ser sempre um adolescente, não é capaz de assumir a responsabilidade pelas crianças, não tem amor no coração, não tem amor pelas crianças. Pô, o que é isso? Não tem amor pelo seu próprio filho, mas quer que o vizinho a ame. Pô, qual é? Que coisa. Agora, voltando um pouco agora, agora vamos voltar um pouco na questão da educação formal. Educação formal com universidade, escolha e tudo mais. Uma constante cá em África é filhos de presidentes, alguns deles democráticos, outros não democráticos, não importa, mas filhos de presidentes fracassados. Perceberam tudo do bom e da melhor educação possível em África e no exterior, e mesmo assim são fracassados. Isto mostra que a educação é mais uma questão de personalidade e menos de aprender coisas, não é? Veja, o que se chama de educação elevada hoje, educação de alta qualidade, é o que se dá, por exemplo, em Harvard ou no MIT. Vai vir a mentalidade desses alunos, eles nunca crescem. Eles não são ensinados a virar gente grande. Então, se ele tem uma instrução específica para aquela profissão, mas ele não recebe verdadeira educação. Quando você vê esses estudantes reunidos para reivindicar, ah, nós temos que ter, a universidade tem que me fornecer cocaína de graça. O que é com essa pessoa? Ela não cresceu simplesmente. Ela acha que ela está lá para ser paparicada, para ser cuidada como se fosse um bebê, para ser sem responsabilidade, para ser recebendo de graça tudo o que quer. Então, o sujeito pode aprender alguma profissão na universidade, mas ele não aprende a ser gente, não aprende a crescer. Então, essa educação está destruindo as pessoas, está corrompendo totalmente. Professor, temos aqui uma pergunta da aldeia. Não tem classe mais infantil do que os estudantes universitários. Esses dias teve um protesto contra a polícia. Os caras estavam fazendo uma passeada para pedir que o Estado não subsidiasse a polícia mais, querendo fechar a polícia. Agora, para fazer a passeada, sabe o que eles pediram? Pediram proteção policial para a passeada. O que é isso? O professor tem cinco anos de idade? Percebo. Professor, agora, tem uma pergunta da audiência. Alguém está a perguntar qual é a... como é que a experiência religiosa influencia na vida intelectual? Angola e Portugal, Angola e Brasil, nós temos uma coisa em comum, que as vossas igrejas evangélicas chegaram aqui. Todas elas chegaram aqui, igreja universal, tudo, evangélicas. E até a católica teve uma altura que tinha uma moda de ter padres brasileiros. Então, nós temos alguma coisa em comum. Então, esta pergunta é muito relevante. O que é a experiência religiosa e cristiana na educação? Olha, depende, depende. Eu, por exemplo, sou católico, mas eu recomendo aos meus alunos, olha, quando você for na igreja, você vai lá, assiste nisso, confessa com o Munga e sai correndo. Não converse com o padre que ele vai pôr minhoca na sua cabeça. Então, eu não confio mais no clero. Eles estão muito corrompidos, muito estragados, está entendendo? E, além disso, veja, só importa uma coisa na religião. Importa a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Jesus Cristo age no mundo físico, não é uma influência espiritual. Ele, por exemplo, quando você ora por Jesus, ele te transforma até fisicamente. Quer dizer, ele passou pelo mundo fisicamente, não foi espiritualmente, ele ainda está por aí. Quer dizer, você não vê, mas ele está por aí. De vez em quando, ele aparece. Então, as pessoas se concentram muito na doutrina religiosa e não na pessoa do Cristo, na pessoa real do Cristo. Então, às vezes, você acredita em tudo que está escrito ali. Mas você não tem confiança na pessoa real do Cristo. Então, não adianta nada. Ele não aprendeu nada. Ok, percebo. O que vai salvar você? O que vai salvar você é você ter amor a Deus, pô. E se há dificuldade... A pessoa real, não uma ideia, não uma doutrina. Bom, mas isso aí é um assunto que daria até mais tempo para a gente explicar. Me percebo. E tem mais uma coisa. Às vezes, quando as pessoas o depreciam, ou querem fazer, querem xingá-lo, dizem que o senhor não tem diploma de filósofo, por isso não é filósofo. Efetivamente, não tem. Mas o senhor tem uma obra que é filosófica, né? Mas você acha que eu ia aceitar um diploma assinado por esse seu do filósofo brasileiro? Mas nunca que eu ia aceitar uma porcaria dessa. Esse papel não serve nem para limpar a bunda, pô. Eu aprendi filosofia do meu jeito. E eu tive o professor. Tinha o melhor professor que eu existia no Brasil, que era o padre Stanislaw Laduzan. Eu parei o curso no terceiro ano, porque o padre morreu. Daí, no dia seguinte, fui lá. Estava um idiota ensinando o evangelho segundo Nietzsche. De o que Nietzsche entendia do evangelho? Nada. A história não é nada. Então, eu saí. É simples. É o único lugar onde eu aceitaria um diploma, porque ali você fazia o curso e pegava o diploma pela Universidade de Navarra. Eu tive o melhor professor de filosofia que existia no Brasil. Entendi com ele. Não sou autodidata de maneira alguma. Mas não pude continuar, porque eu ia ter que aprender o evangelho segundo Nietzsche. Eu dei, quem vai ensinar o evangelho para o Nietzsche? Lê a obra de Nietzsche e você vai ver que os reflexos da leitura do evangelho na obra do Nietzsche são muito poucos. Ele sabe muito pouco daquilo. Ele leu muito psicólogos ingleses, leu muita literatura, mas o evangelho não entende merda nenhuma. Assim, o evangelho segundo Karl Marx. O que Karl Marx entende o evangelho, pô? Você quer entender do capital? Sim, o capitalismo você vai estudar Karl Marx. Quem tem que pegar alguém que estudou o evangelho? Vai pegar lá um autor bom? Vai pegar o cardeal Newman? Vai ler? Se é protestante, vai ler o que? É assim por diante. Percebo. Professor, nós cá em Angola houve uma mudança muito grande que antigamente só tínhamos duas universidades, praticamente. Uma universidade que era Agostinho Neto, a Universidade Pública. depois tivemos uma universidade católica e nos últimos anos multiplicou-se o número de universidades. Agora temos mais de 15 em quase todas as províncias, com as pessoas reclamavam que não tinham acesso a educar. Não deixem criar mais. Não deixem criar mais. Quer dizer, os caras que querem acesso à educação, dizem que essa porcaria de educação que se dá na universidade, você não deve aceitar nem de graça. Nem que eles paguem para você, você deve aceitar uma porcaria dessa. é horrível. E até nós... Sim, porque até nós daqui a todos... Tem uma vez, Deval. Se você quer estudar, você junta os seus colegas e procura o professor bom que você viu ensinando e contrata esse, e esse te ensina as coisas. Foi assim que a universidade criou. Hoje é assim? Não. Hoje é só você seguir as exigências regulamentares, você sobe na provisão, ainda que você seja um idiota completo. Você veja, no Brasil, quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles, foi em 1995, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles em nenhuma universidade brasileira. 30 anos. Como é possível uma coisa dessa? Assistir todas as faculdades de filosofia deveriam ter sido fechadas. Se você estava só diretor da faculdade de filosofia, o senhor está preso. Deveria ser assim. O senhor está vendendo filosofia, deve estar preso. Percebo. Então, quais seriam os primeiros passos das pessoas que queiram criar uma intelectualidade mais séria? Quais são os processos que eles iriam fazer? Ajuntem-se, ajudem umas às outras e arrumem professores bons e vocês os pagam do seu bolso. Ou pede para ele ensinar de graça. É só assim que funciona. Não tem outro jeito. Você procura. Qual é o melhor sujeito que tem em certa área? Vamos lá, bate na casa do homem. Nós queremos aprender tal coisa. Vim aqui falar com o senhor. Você está entendendo? Sim, estou percebendo. Eu queria estudar a língua árabe. Daí fui lá ver quem no Brasil entende língua árabe. Daí fui lá, encontrei as obras do filósofo tunisino Ibn Khaldun, traduzido por um homem chamado José Cury. O que eu fiz? Fui na casa do José Cury. O senhor pode me ensinar a língua árabe? É assim que se faz. Você tem que procurar um professor no qual você confia. E você confia porque você viu o trabalho dele. Você tem que julgar o professor antes de você aceitá-lo como seu professor. Agora, você está entrando na faculdade, está lá a dona Marilena Chaui. O que você conhece da dona Marilena Chaui? O que você leu dela? Nada. Então, como é que você confia nela? É um absurdo. Há um pouco do culto do diploma, né? Sim, há um pouco do culto do diploma. Nós aqui chamamos de doutora mania. O diploma é uma coisa que outras pessoas deram para o sujeito. Você tem que ver não o que ele recebeu, mas o que ele fez. Por exemplo, você pega obras produzidas pela classe universitária sobre filosofia. O último livro bom que saiu da USP foi a tese do livro Teixeira sobre a moral de Descartes, publicado nos anos 50. Depois não saiu nada que preste. Então, se o livro Teixeira tivesse vivo, eu ia pedir para ele me dar aula. Mas não tem, só tem lá Marilena Chaui, Zé Arthur Gianotti. Esses caras não dá. Aquele que foi ministro da Ministra da Educação, como é que eu esqueci? Janine Ribeiro. Você acha que eu vou querer ter aula com Janine Ribeiro? Nem que fosse aula de bolinha de gude. Ele vai me ensinar jogar bolinha de gude, nem isso você sabe. Agora, o padre lá dos anos sabia. O livro Teixeira sabia. Então, já houve filósofos. Você vê o que aconteceu com o Willem Flusser. O Willem Flusser não foi do tcheco, que foi morar no Brasil. E ele escrevia artigos sobre filosofia no Estadão. Todos os outros desprezavam porque ele não tinha diploma de filosofia. Ele era o melhor de todos. No fim, ele se encheu o saco, foi para a Alemanha. Na Alemanha, ele é celebrado como um dos grandes filósofos da Alemanha. Alguém pediu diploma para ele? Não. Eles leram o que ele escrevia. No Brasil, tem essa coisa. Diploma é o substitutivo do conhecimento. Você não precisa ter conhecimento, você tem diploma. Eu nunca entrei nessa. Eu nunca quis essa porcaria de diploma. Eu não preciso disso, pô. Eu sou um escritor bom. Meus livros vendem, tenho um monte de alunos. Por que eu vou precisar dessa porcaria? Sempre desprezei, isso não quero. Percebo. Agora, uma pergunta de um dos seus admiradores era como é que o professor fez para ter uma vida intelectual, saudável, no ambiente hostil em que vivia no Brasil? Isto antes de se tornar famoso. O ambiente hostil ajuda. quanto pior o ambiente, melhor para você. Porque daí você não tem ilusões. Você sabe que tudo que você for aprender, você tem que aprender por si mesmo. E foi assim que eu aprendi. Agora, eu me abstive de publicar livros até os 40 e tantos anos. Até lá, eu estava só aprendendo. Então, as minhas opiniões nesse período de aprendizado, elas mudavam muito. Eu aprendia, absorvia o negócio e depois largava. E absorvia e largava. E assim, fui passando, como se dizia, escola em escola, e de guru em guru até alcançar uma certa maturidade. Só os 40 e tantos anos. Na verdade, 48 anos, eu me senti seguro. Agora, eu sei mais ou menos quem eu sou, eu sei o que eu quero ensinar. Agora, o pessoal aqui vira professor universitário com 22 anos, não dá. então tenha paciência, estude, fique quietinho durante bastante tempo, estude no seu canto, vá acumulando conhecimento, seja severo com você mesmo. Por exemplo, o que você estuda, você escreva alguma coisa e compara o que você escreveu sobre aquele assunto com o que outras pessoas escreveram sobre o mesmo assunto em outros países. Você está entendendo? Ah, aqui estudei, sei lá, o negócio de filosofia do canto, escrevi isso. Muito bem. Então, você compra 100 livros sobre o canto que te mostram, vamos dizer, o patamar em que está o estudo do canto no mundo. E compara o que você fez. Está entendendo? Quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles, você não imaginou a quantidade de livros sobre Aristóteles que eu tinha estudado para fazer aquilo. E eu tinha certeza, certeza absoluta que aquilo que eu estava dizendo sobre Aristóteles ninguém no mundo tinha dito. E eu só publiquei por causa desse livro. Para que eu vou escrever um livro que o outro escreveu. Está entendendo? Então, a teoria dos quadros ela foi brevemente enunciada por Avicenna e por Santo Tomás de Aquino. Mas eles escreviam dez linhas a respeito. E eu achei, pô, aqui é que está o quente, aqui que está o tesouro. E fui estudar e desenvolvi a teoria dos quadros e o discurso. ninguém mais no mundo fez isso. Esse trabalho totalmente inédito. Então, quem leu, como, por exemplo, o professor Mendo Castro Henriques, ele disse, esse livro está aqui como as obras de Jean-Baptiste Avicu estiveram. Quer dizer, inaugurou um setor de estudo completamente novo. Agora, a Universidade Brasileira é sensível a isso? Claro que não. Os caras nem leem Aristóteles. Estou falando, quando eu publiquei o livro, fazia 30 anos que não saiu um livro sobre a discurso do Brasil. Professor, o senhor diz uma coisa importante e que é relacionada com a sua teoria das 12 camadas, não é? Que é, que há duas coisas. Há o processo de educação formal e há uma evolução normal e um pouco biológica da personalidade, não é? Ou seja, a pessoa quando chega aos 22 anos ainda tem um desejo de autoafirmação, deixou de ser criança fisicamente, sente que tem algum poder e quer se afirmar no mundo. Dar educação universitária é um diploma que diz a essas pessoas que ele tem agora um poder, são doutores, são licenciados, podem falar. Isto é prejudicial? Sim, só que dá o diploma, portanto, o direito de exercer uma certa profissão antes que o sujeito tenha alcançado o nível de maturidade requerido para essa profissão. Então, é tudo uma farsa, evidentemente. Você está diplomado como, sei lá, médico, mas você não tem maturidade para ser médico, meu Deus do céu. Então, esse é o problema. Quer dizer, a educação universitária ela dá prêmios que o sujeito não mereceu ainda. Dá o prêmio antes do merecimento. Então, isso aí é exatamente o que se chama arrogância. Arrogância é abrogário. Quer dizer, exige antes. Quer dizer, agora eu sou doutor e tal coisa. E doutor, nada, tem uma besta quadrada como sempre foi. Veja, o doutoramento, na França, o doutoramento. Sabe com que idade se faz o doutoramento? Você tem 50, 60 anos. Ele já provou que ele entende daquilo e daí ele pega um tipo de doutor que confirma a obra já realizada. No Brasil, não. O nego vira doutor com 21 anos, pô. Que palhaçada é essa? Então, você vira, as grandes obras da filosofia francesa, muitas delas são teses de doutoramento. Está entendendo? E no Brasil, as teses de doutoramento. Ninguém nunca mais lê, nem a mãe do cara vai ler aquela porcaria. Aqui em Angola tem uma moda em que publicam as teses, mas publicam as teses da maneira que estão. Nem fazem, ou seja, não adaptam ao formato do livro. Até os quadrinhos eles copiam. É ridículo. Os quadrinhos e os preliminares metodológicos. metade do livro é preliminares metodológicos. Agora, tem que dar uma pergunta de um dos espectadores que está a perguntar. Já que, por exemplo, nós já soubemos o problema como é que deixa de ser um analfabeto funcional? Para nós que temos consciência que temos um problema. Como é que a gente se liga ali? A primeira coisa é você perceber que você é um analfabeto funcional. um dos testes é você ver o seguinte. Perceba as consequências, tente perceber as consequências do que você disse e vê se essas consequências mesmo não anulam o que você acaba de dizer. Ou seja, veja se o que você está dizendo é possível. As pessoas não se preocupam com isso. Se a primeira impressão que elas têm, a primeira opinião que já aparece na cabeça, elas já saem dizendo. Mas não medem. Por exemplo, esse exemplo que eu te dei. O pessoal que, ah, queremos defender os transexuais, então para isso precisamos eliminar os estereótipos sexuais. Se você elimina o estereótipo ele vai copiar o quê? Se não tem o estereótipo de mulher para o cara copiar, como é que ele vai querer trocar de sexo? Não dá. Se os dois sexos são absolutamente iguais, não tem estereótipo. Portanto, não tem transexual nenhum. Então, o senhor está falando que é impossível. No mesmo ato de ele dizer a coisa, ele está desdizendo. Isso não é só contradição lógica. É pior do que a contradição lógica. É a contradição material. Até no exemplo mais prático, porque isto não é muito relevante para a Angola. Nós não temos muito isso. Claro, há pessoas que são assim, mas não é muito. Mas no exemplo mais prático, as militantes e as jovens políticas, acho que tem um pouco o que o senhor está a dizer. Eles recebem uma ideologia e uma missão e sem pensar se aquilo é possível ou não, eles começam a agir. tem um pouco o contrário daquilo que o professor disse, você tem que ter paciência e primeiro se formar. Esta ansiedade de agir na sociedade, na política, também prejudica? Mas é claro, é claro, que se você tem pressa de agir enquanto é jovem, você só vai fazer besteira. Você pensa bem, os grandes movimentos destrutivos e genocidas do século XX foram todos feitos por jovens. Quem que você acha que saia matando do judeu na Alemanha era nonagenário? Não, era só garoto de 18, 20 anos. É isso. Você pega essas agressões racistas, é tudo coisa de jovem. O Amaduro não faz essas coisas. Veja, uma sociedade que corteja os jovens é uma sociedade decadente. Tem que cortejar o Amaduro. Perceba, até Aristóteles em um dos seus diálogos ele falava de um, claro, não é uma proposta formal, mas um exemplo, que ele falava de um, a cidade devia ter um conselho em que os jovens promissores e os velhos experientes conversavam e transmitiam a tradição de uma geração a outra. Essa tradição da tradição de uma geração a outra. Se você não aprende do que a geração anterior sabia e você só aprende as coisas novas, você é ignorante evidentemente. Você nem sabe se aquilo que você aprendeu é realmente novo. No Brasil toda hora as pessoas estão repetindo coisas de 100 anos atrás e achando que é novidade. Um dia o sujeito escreveu para mim assim, você não sabe nada, você tem que ler o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Eu digo, meu Deus, eu li esse livro quando ele tinha 17 anos. Agora que eu estou com 73, vem um moleque me recomendar essa porcaria de livro que para ele é novidade, ele acabou descobrindo. Percebo. Temos mais duas perguntas sobre educação antes da gente passar para o tema seguinte. A primeira pergunta é de um amigo, o Rodrigues, ele pergunta como é que você pode manter o caráter em um país onde não há moral? o senhor? Bom, em primeiro lugar, você precisa ter um compromisso com você mesmo, um compromisso de dizer a verdade para você mesmo. É mais difícil isso do que dizer a verdade para os outros. Então, você precisa ter a prática do que a igreja chama de exame de consciência. O exame de consciência consiste de uma quantidade enorme de perguntas para você fazer sobre você mesmo, sobre a sua conduta, os seus pensamentos, etc. Enquanto as pessoas praticavam, no exame de consciência, elas tinham consciência. A hora que parou de praticar, não tem mais. Eu nem lembro o que ele pensou ontem. O número de pessoas que eu conheci, que eu vi que elas não tinham consciência biográfica, quer dizer, elas não sabiam quais acontecimentos da vida dela determinaram as opiniões que ela tem. Não sabe de onde saíram as suas opiniões. Quantas vezes eu não pergunto para o Freire, qual é a origem dessa sua opinião? O Freire começa a defender a opinião. Eu falei, não, mas eu não pedi para você argumentar em favor da opinião, pedir para você contar a história dela. Ele não sabe a história. Ele não sabe onde aprendeu, não sabe se leu no jornal, não sabe se ouviu na Globo, não sabe se saiu do vizinho, se foi a mãe dele que disse. Então, você não sabe nada do que se passa na sua mente. Então, isso é a consciência interior. E a consciência interior é na base da confissão, você confessar para você mesmo o que você fez, o que você pensou. E daí, aos poucos, você vai tomando consciência, sabendo quem você é. Eu adotei como norma da minha vida a norma do Dom Fultor. Eu sei quem sou eu. Eu sei quem eu sou. Não adianta me elogiar por méritos que eu não tenho, nem me criticar por defeitos que eu também não tenho. Não pega. O senhor é imune aos bajuladores? Sim, por isso. O senhor é imune aos bajuladores? Aos bajuladores e críticos. Se você me disser alguma coisa interessante, eu preste atenção em você. agora você vai me puxar o saco ou me criticar, vai que besteira é essa? Você perde tempo. Então, tem como resolver os seus problemas financeiros. O professor escreve como ser imune aos bajuladores e venda aqui a Angola. Pode vender só uma cópia por 100 mil dólares e acabou. Tem um cliente que vai comprar. temos um cliente que vai comprar. Não posso falar o nome dele, mas temos um cliente que vai comprar. Eu posso escrever esse livro como ser imune às bajuladores, mas tem que ser imune também aos críticos mal intencionados. Existe crítico bom, que é uma pessoa amiga que notou algum defeito do senhor, a pessoa vem e te explica. Não vem te ofendendo, mas te explica o seu defeito. Essa pode ajudar. Mas, em geral, os críticos não querem o seu bem. Eles só querem atrapalhar a sua vida. Olha, eu vou até pedir para você para a gente interromper essa conversa hoje. A gente pode continuar com a alegria. Aqui eu tenho alguma ocupação agora em seguida e o meu tempo acabou. Você me desculpe, mas... Podemos contar o vídeo? Sim, podemos contar o vídeo. Este minuto vai em ouro. Muito obrigado, professor. Foi um sonho realizado e agradeço por tomar esse tempo para falar para nós e para nós. Eu desejo tudo de bom para você e para os nossos amigos angolanos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Obrigado. E Nossa Senhora de Petantina o proteja e o abençoe. Obrigado, obrigado. 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 Ok, amigos, muito obrigado por ter assistido a nossa live. Irei pôr no post o nome dos livros que o professor citou, o website do professor e, assim, cada um poderá também ver se está interessado. Muito obrigado e boa noite. e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.